E vamos conhecer os novos lançamentos do Boticário ainda, Glamour, Sick to Break, Intenso ou Woman e Spirit, os dois aqui, primeiras inspeções passam no Boticário, experimente, deixe nos comentários se você já passou, gostou de algum aqui, quero saber a opinião de vocês, se você gosta de perfumaria nacional, gosta desse tipo de conteúdo, gosta do Boticário, se inscreva no canal, deixa o like para ajudar e compartilha esse vídeo com todas as pessoas que estão curiosas nos lançamentos do Boticário, né gente? Bom, vamos começar pelo Omni, que me parece que é mais fresco, né? Se não, daqui a pouco eu passo o Glamour aqui, fica tudo intenso, fica tudo, sabe, doce daí, eu não sinto o Omni, né? Vamos lá, ele está ficado como amadeirado aromático, caixinha bem simplesinha, aqui está escrito, ó, a vida é curta demais para seguir todas as regras, ó, o fresquinho, Muita gente querendo que esse Omni Spirit lembre, né? Aquele Omni verde que tinha lá, o Omni Sport, não é? Bom, vamos lá, vou hipar aqui Gente, eu gostei do bom hipador, sai bem, bem, bem fininho, ó, já senti bastante cardamomo aqui, o Boticário tem cardamomo para dar e vender, né? Todos os perfumes são carregados no cardamomo, gente Aqui não é diferente, você tem bastante cardamomo aqui, eu acho que a base dele é cardamomo, pelo menos na saída Tem um toque levemente adoccado aqui, de especiarias, eu diria uma noz moscada, sabe? Ele fica um especiado aromático verde, com bastante cardamomo Gente, é uma delícia! Gente, que perfume gostoso! Olha, ele está bem especiado, tá gente? Bastante especiarias, noz moscada, deve ter uma tangerina aqui para dar um leve frescor nele, bastante cardamomo Gente, tem uma leve picante também, deve ter uma pimentinha aqui E um toque meio que floral, mas não floral, floral feminino, sabe? Gente, é delicioso, delicioso! Se você gosta aí de cardamomo, você vai gostar dele Porém, o cardamomo aqui não está tão agressivo como no The Brand Cardamomo, por exemplo Porque essas notas têm um toque fresco, deixa esse cardamomo mais leve, mais fresco Gostei, gostei, vou fazer os testes logo mais, trago a resenha e compartilho para você Mas se você gosta de perfume sim, passe no modicário, teste o Omnispirit Que você vai gostar bastante, viu? Para todas as ocasiões aí, ó, gostei Vamos lá, Gamur Six Black Intenso Vamos ver se intenso tem de intensidade mesmo ou só no nome, né? Ele é classificado como oriental, oriental ambarado Um frasquinho Carrentinha, né? A tampinha cafona de estrela Vamos espelhar aqui Gente do céu Que perfume sensual gostoso Ai, que delícia Gente, eu sinto o toque aqui de groselha negra, mexa, sabe? Toque de coisas roxas, de frutas roxas, na verdade Um leve dulçor, um dulçor sensual, não um dulçor gourmand Gente, eu experimentei na canetinha e não era nada disso Sinceramente, passe no modicário Experimente o frasco O negócio está saindo aqui Experimente o frasco Está ficando pelado aqui já Gente, que gostoso Tem muitas frutas roxas aqui, suculenta, de groselha negra, sabe? Ele tem um toque veludado, cremoso Deve ter baunilha, deve ter flores aqui Flores bem encorpadas Que deixam ele com esse toque floral, sensual, adocicado É isso Glamur Six Black Intenso Ele é doce, tá gente? Mas não é gourmand E eu não acho ele bombástico Ele tem uma certa intensidade, dá pra ver Mas eu não acho ele Sabe que é esse perfume pesadão, carregado, bomba Vamos dizer assim Essencial Intenso, por exemplo Não Ele tem estoque sensual Tem estoque quente e ambarado Só que ele não é pesado É isso É aquele sensual bem, eu diria, bem elegante Sabe? Gente Em tantas coisas que o Boticário vem lançando Parece que esses dois aqui, ó Deu super certo Deixa aí É O Homem tá mais 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 malemar Vamos dizer assim Nessa saída Extremamente gostosa Mas agora Tá um perfume assim Bem Bem mediano Vamos dizer assim Mas é gostoso, tá gente? Eu vou esperar a evolução aqui Trago a resenha completinha pra vocês O Glamur por enquanto Continua bem gostoso Certo? Deixem nos comentários Que eu saio a opinião de vocês Dos dois lançamentos do Boticário Qual vale a pena a opinião de vocês? Deixa o like no vídeo De curtir Se ainda não me segue no Instagram Tchau Aqui no box de informação É Silcio Santos Até lá E no oficial Segue lá E até a próxima então Tchau 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 Tchau